eu sou a cis lira aqui é joão pessoa paraíba brasil a hora em que o coteleiro fica mais relaxado fica mais feliz em concluir de fato mais uma faca mais uma ferramenta utilitária esta aqui é uma maria bonita em aço damasco as marias bonitas eu executo em aço carbono em aço inox e também em aço damasco esse damasco é um aleatório de 120 camadas e ficou satisfatório as marias bonitas tem o propósito de ser utilitário uma faca versátil esta está com nove polegadas e meia de lâmina o seu dorso está com 5.2 milímetros de espessura uma largura total aqui no pé do gavião de 50 milímetros o ferrule também damasco espaçadores aqui em latão e um papel vulcanizado preto o cabo é um estabilizado no modelo pistol grip bem marcado confortável pinado no pino central aqui em inox também de requinte nós temos aqui um ricaço com choio aqui em s e um nó espanhol a lâmina ela tem uma ponta lâmina aguda falso fio duplo e um desbaste total o desbaste vai desde a lâmina desde o fio até o doce possibilitando e resultando em flexibilidade e facilidade no corte maria bonita tem uma bainha exclusiva tá uma bainha em couro artesanal uma costura dupla um detalhe aqui no formato da lâmina que eu chamo detalhe 3d ela replica o formato da lâmina passador de cinto logo da terra finalizada maria bonita mais uma muito obrigado e 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